Hugo, lateral de 26 anos do Goiás, pode ser o primeiro reforço do Timão para 2024. O Corinthians já começou o planejamento para 2024 e abriu negociações com o lateral-esquerdo Hugo, que tem contrato com o Goiás até o final da temporada. Como o defensor está em fim de contrato, o Timão só arcaria com o salário do atleta e possíveis luvas, sem a necessidade de uma compensação financeira ao Esmeraldino. O lateral de 26 anos soma 41 jogos na temporada e recentemente viralizou ao marcar um golaço na vitória por 2 a 0 do Esmeraldino sobre o São Paulo, em que chutou de voleio mandando a bola para o ângulo. Com as atuações irregulares de Matheus Bidu e a iminência da aposentadoria de Fábio Santos, a lateral-esquerda é uma posição na qual a atual diretoria já tentou reforçar durante a atual temporada.